E aí gente, tudo bem? Temos aqui o Creality Fert, que é um novo scanner que eles saíram, né? De acordo a eles é mais rápido, melhor, tudo de bom, mas, mas, ele não funciona. Eu tô vindo aqui pra mostrar o golpe da Creality pra não comprarem, porque uma compra de 350 dólares acaba saindo por mais de 750 dólares depois com taxas e tudo, né? Ó, então vamos lá gente, primeira utilização aqui pelo computador, tá? Esse scanner ele escaneia de duas formas, pelo computador ou pelo celular aqui no meio, ambas as formas não funcionam, o hardware trava, o software trava, tem que reiniciar, ficar reiniciando, já foram mais de 10 tentativas e esse lixo não funciona, vamos lá. Vou pôr isso aqui, fechar aqui. Já começou o mostrimento que não tá detectado. Vamos desconectar e vamos conectar novamente. Pra vocês verem como é bom esse produto, como ele funciona bem. Tentar abrir, fechar e abrir de novo, né? Vamos lá, fechar e abrir de novo. Isso agora vai reconhecer de algum jeito. Nem reconhece mais esse lixo. Tentativa número 2, depois de desligar e ligar. Ó, agora parece que tá pegando alguma coisa. Por aqui a tesoura, aqui. Vamos tentar pegar aqui com a tesoura. Ele inicializa travado já. Nem adianta, inicializa travado. O start. Vamos ver. É, não, não adianta. É, minha gente, esse daqui é o golpe da Creality, vendendo produtos que não funcionam, né? É, estranho, né? Que não tem nenhum vídeo mostrando a utilização, operacionalização. Não tem vídeo de nada. Por que será? Porque o item não funciona, né? Tentar clicar o start aqui de novo. Ó, não funciona. Tentar agora, ó. Abrir de novo aqui o programa. Terceira vez em menos de dois minutos. Tá conectado, quer começar a escanear? Sim. Por aqui outro nome. Ó. Ah, ele começou andou um pouquinho, depois travou de novo. Pra vocês verem, não funciona. Vamos lá, ó. Terceira e última tentativa de usar essa bosta. Tá chamada Creality Ferret. Tá bom? Tive que reiniciar o computador inteiro, porque não estava mais reconhecendo aqui o USB. Reiniciei, conectei de volta. Agora detectou. Tesoura já tá aqui, tá vendo? Vou apertar sim. Por aqui um outro número, né? Um teste novo. Escanear. Agora vamos levar lá pra tesoura. Agora não tá mais travando que nem antes, né? Mas é engraçado que eu preciso reiniciar o computador inteiro. Pra conseguir alguma coisa. Então vamos lá. É um scan simples, tá? Vamos escanear. Ó, tá na distância perfeita. Agora vamos clicar aqui no Start. Isso aqui ficou preto. Né? Show. Ó, tá escaneando pra um lado. Pro outro. Pro outro. Pronto. Tô parado. Tô fazendo nada. Tô parado. Já travou. Já travou. Nenhuma tesoura. Nenhuma tesoura. Essa bosta conseguiu escanear direito. Nenhuma tesoura. Nada. Ah! Agora voltou. Eu não vou nem apertar ele pra poder usar melhor, porque não adianta. Essa bosta não adianta. Ó, tá parado por dois segundos, que nem eles recomendam ficar parado por dois segundos, caso travar. Mas não. Travado para sempre. Ah, agora voltou. Voltou depois de uns 20 segundos, vocês viram. Então vamos pro lado um pouquinho e tal. Tá bom. Eu já acho que já peguei bastante aqui de um lado, né? Já foi bastante aqui de um lado, tá? Então vamos agora, ó, dar um complete, complete scanning, e vamos ver a qualidade do que a gente pegou. É, minha gente, olha a tesoura que foi feita através desse scanner. Que grande bosta, viu? Digo pra vocês, fiquem longe desse scanner, porque ele não vale o dinheiro. Nem perto do valor que ele vale, viu? Software muito ruim. Hardware pior ainda. Gente, não vale a pena, ó. Nada funciona. Enfim. Tenta reescanear. Vamos lá. Scanner detectado. Scanear. New scan. Tá mexer aqui. Ou seja, eu preciso provavelmente reiniciar o computador de novo. Pra cada escaneada, uma reiniciada de computador. Ó. Detectou, desdetectou. Agora voltou. Agora voltou. Vamos segurar assim, mais fácil, né? Ixi. Já travou. Já travou. Já travou de novo essa porcaria. Enfim, gente. Se querem uma experiência terrível, podem comprar esse scanner daqui, que é recomendável pra uma experiência terrível. Se quiserem uma experiência minimamente decente ou boa, procurem outro scanner. Tá bom? Esse é meu vídeo. Boa noite pra vocês. Porque chateado eu estou. Tchau. Tchau.